Tava morando numa cidadezinha lá no litoral de Santa Catarina e eu tava numa república a gente... tinha várias pessoas de várias cidades lá todo mundo morando junto, às vezes dividindo o quarto ninguém se conhecia assim, mas a gente fez amizade e um dia... a gente resolveu fazer um churrasco, né? pegar um dia lá e fazer um churrasco e depois ir pra praia esse dia eu tava trabalhando o pessoal comeu de fazer um churrasco me chamaram e falaram vem logo que a gente quer assar as carnes eu falei, beleza, pode fazer ainda daqui a pouco eu chego vou sair aqui no meio período no meio da tarde eu vou estar com vocês aí acabou o meu expediente eu fui lá pra casa eu cheguei lá já tipo, meu, comeu umas carnes eu tinha comprado uma peça de alcatra e deixei no congelador lá quando fosse pra fazer eu ia fazer uma alcatra no alho, né? e ia fazer uma carne gostosa lá, eu tava com vontade aí, o... quando eu cheguei na casa, tipo, todo mundo já tinha saído já todo mundo já tinha ido pra praia o frango parecia aqueles desenhos animados só tinha o osso do frango que mandava mesmo tinha uma... tinha uma carne dentro de uma panela lá é uma panela de pressão, foi feita cozida e a churrasqueira não tava... não tava... não tinha... eles não conseguiram acender a churrasqueira aí eu falei, mano, tomara que essa... essa carne que tá dentro da panela de pressão seja a minha alcatra aí eu fui olhar no freezer cadê a minha alcatra? era a minha alcatra fizeram... pegaram a minha alcatra cortaram um... um... um steco de carne desse tamanho assim e fizeram carne... carne cozida, mano com água, velho cara se estivesse com um gaúcho lá ia falar bah... barbaridade porque, mano, estragaram a... a carne, velho uma carne boa fizeram carne cozida, não é músculo, cara pra fazer... enfim, não gostei, né tipo, primeiro que eu queria participar do... do churrasco, né de todo mundo tá lá junto segundo que estragou a minha carne e eu fiquei bravo porque, tipo, eu cheguei lá e não tinha nem comida mas tinha um... tinha um pouco de carne, velho e aquela carne cozida dentro da panela de pressão tava nada atrativo os pratos por lavar com um restinho de comida em cima da mesa é... os ossos sabe quando você pega aquele desenho animado que o cara coloca o peixe inteiro na boca puxa, se vem só osso parecia isso, cara o frango certinho lá em cima da mesa e eu, assim, né beleza, né aí eu saí pra comer, pessoal tava na praia já bucho cheio eu tava com fome eu fui lá almocei e tal em outro lugar e eu fui ver ele só no outro dia, né e... e quando... e quando eu trombei eu... ô, mano vocês fizeram isso em mim? ah, meu você é mó egoísta, velho você... você... sei lá o que eles falaram me chamaram de egoísta você, tipo você tá reclamando porque você não tava aí e tal e eu sou egoísta e você é egoísta eu falei, ué como assim? eu sou egoísta? eles combinaram uma confraternização eles combinaram uma confraternização pra cada um comprar um uma peça de carne pra gente se divertir junto não deu pra ir porque eu tava trabalhando me chamou de egoísta como que pode? eu vejo que hoje em dia eu vejo um outro ê, cachorrada ê obrigado perdi até o que tava falando é, meu amigo são dias difíceis dias de inversão de valores a pessoa faz coisa errada e ela se vitimiza e ela se vitimiza e ela te ataca ainda então a gente não pode reclamar tipo, se a pessoa errou com você você não pode reclamar porque senão você é um egoísta a pessoa faz tudo errado aí você fala ó, tá errado a pessoa ah, mano você é o dono da razão então você é o dono da verdade ué só eu que tô fazendo coisa errada porra caraca, mano esses dias são dias são dias difíceis onde o pessoal tá se vitimizando faz coisa errada recebe crítica e se vitimiza tipo a gente tem que aceitar os erros das pessoas a gente tem que aceitar as falhas mano não a gente a gente não pode ficar aceitando os erros cara a gente não pode ficar fadado a uma sociedade que erra a gente precisa acertar a gente precisa se corrigir tipo quantas histórias a gente já viu aí no por aí né que tipo o aluno erra e a culpada é a professora mano que não ensinou direito só não vai mal da escola é culpa os pais estão colocando a culpa da professora que não ensinou direito ah meu filho é inteligente meu filho é perfeito meu filho é um reizinho ah pra baixo da égua rapaz seu filho é burro seu filho erra mano seu filho seu filho não é perfeito cara ninguém é perfeito por mais que seja inteligente ele erra mano vai botar a culpa no professor cara então todo mundo erra eu erro mano eu erro bastante cara mas tipo assim quando eu erro alguém chega em mim aponta o dedo na minha cara e fala você tá errado eu falo o que a pessoa nisso e naquilo aí eu hum é verdade as vezes demora um pouco pra cair a ficha mas cai cara uma hora cai e várias vezes já aconteceu de cair a ficha eu ligar pra pessoa e falar pô desculpa aí cara errei errei nesse ponto aqui naquilo ali ó cometi um erro cara eu errei e vale a pena você assumir o seu erro cara porque tipo isso é humildade isso é isso é elegância porque quando você não assume seu erro você tá primeiro você tá mentindo pra você mesmo e as pessoas sabem que você tá errando e você também sabe e você vai manter um erro uma mentira não vale a pena cara é melhor é melhor você se corrigir se redimir pedir desculpa porque a vida é assim a vida é feita de um dia após o outro a gente erra hoje a certa manhã e quando a gente perde o quando a gente perde a vamos dizer assim a moral quando a gente perde a amizade de uma pessoa é difícil retomar isso né é difícil ter aquele mesmo carinho é difícil ter aquele mesmo sentimento de amizade que a gente tinha com as pessoas porque a pessoa sabe que você é arrogante que você você mentiu que você fez coisa errada e você não sabe se assumir a conduta que nós temos ela ela diz muito né e as pessoas e as pessoas elas elas sacam isso elas elas entendem elas elas percebem e elas escolhem se quer andar com você ou não então principalmente nos relacionamentos que tem bastante disso também hoje em dia cara é melhor assumir a culpa é melhor é melhor é melhor falar a verdade é melhor assumir os seus erros e ter uma boa imagem perante as pessoas ter um bom relacionamento com elas mostrando que a gente é humilde não era mais bonito chegar e falar pô Danilo a gente não conseguiu acender a churrasqueira então a gente fez o que a gente pôde o que a gente sabia fazer você demorou pra chegar a gente tava com fome a gente foi fazer e a gente comeu você não não apareceu a gente foi pra praia né desculpa aí tipo a gente combina o horário e você não pôde aparecer e então a gente fez o churrasco ou o almoço né não teve churrasco a gente fez o almoço aqui e você não tava né me desculpa tal simples eu ia falar beleza né tipo fiquei chateado mas tudo bem mas mano falar que eu sou egoísta tem que rir da cara desses trouxas mesmo né dá licença dá vontade de nunca mais aparecer lá quer dizer nunca mais apareci é isso que acontece quando as pessoas tem essas condutas erradas e deselegantes te põem a culpa você nunca mais vai acabou tipo a gente percebe que essas pessoas são o tipo de pessoas que não vale a pena estar perto quantas pessoas vocês já já fizeram esse afastamento de tipo perceber que não é a pessoa certa pra você conviver pra você ter amizade pra você se relacionar porque por causa dessas condutas entendeu bom é isso aí cara eu tava lembrando eu acordei pensando nessa nessa história hoje resolvi contar tirar uma uma lição de moral um aprendizado porque o as histórias do passado nossas nossas histórias elas servem pra isso mesmo pra pra gente lembrar e a gente tirar um tirar uma lição de moral né tirar uma sabedoria se for ficar pensando por pensar ficar esquentando a cabeça ficar lembrando das coisas ruins e e e assim pra nada né só pra passar raiva é melhor não lembrar né mas a gente sempre lembra e quando a gente lembra é melhor a gente esmiuçar tirar uma sabedoria dali porque se não for se não for assim a vida fica pesada então vamos deixar a vida leve então vamos lá tchau tchau